E a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou nesta segunda-feira. A ação que segue até o dia 13 de março é voltada para crianças e jovens de 5 a 19 anos. No próximo sábado haverá o dia D. Em Ribeirão, 13 postos de imunização ficarão abertos entre 8 da manhã e 5 da tarde.